Vem cá, vamos falar de comunicação digital. Logo que o presidente Joe Biden foi eleito, chegou ali na Casa Branca, tomou posse, tinha imediatamente uma equipe fazendo Instagram, uma equipe fazendo Twitter, uma equipe fazendo Facebook. É claro que eles não têm a arma dos trumpistas de sair mentindo, mas não tinha decisão que o Biden tomasse, que não tinha um vídeo simpático dele conversando com trabalhadores, disse aquilo, em todos os formatos, em 30 segundos aqui para a Telegram. O que acontece dentro da lógica do Partido dos Trabalhadores ou do lulismo, ou seja, lá de onde for, que eles ainda não entenderam que esse negócio é a principal maneira de se comunicar com todo mundo? Olha, eu acho que melhorou. Eu concordo totalmente com você que ainda não está bom o suficiente, mas se você comparar a eleição de 2018, por exemplo, com agora, eu acho que melhorou bastante. 2018 foi uma surra. 2018 não tinha nada. Mas você está comparando com nada. É, exato. Entendeu? Não, você tem toda a razão. Mas assim, eu acho que houve progresso. Eu já vi material bom circulando em rede social criado pelo PT e por outros partidos de esquerda. O PSOL, por exemplo, é muito mais ágil. O que provavelmente... O PDT também com o Ciro Gomes foram mais ousados do que o PDT. Foram mais ousados. Foram mais ousados. Ali, talvez, o estilo do Ciro facilitasse um pouco, não sei. Certo. Mas eu acho que o PSOL, certamente, é uma questão de ter um movimento de juventude muito forte, né? De ter uma base entre os nativos digitais, né? O PSOL que já nasceu com isso, que é uma parte importante do partido. Eu concordo totalmente com você. Eu acho que isso é uma área que precisa ainda melhorar bastante. E você acha que isso acontece porque eles estão envelhecidos? Porque eles usam as ferramentas? Eu acho que... Em 2018, claramente, assim, eles não entenderam o que acertou eles, entendeu? Eles só acordaram depois e tinham sido nocauteados, entendeu? E porque eles achavam que ia entrar em outra eleição contra o PSDB e com mais outras. E foi completamente diferente. Então, eu acho que esse trauma gerou neles pelo menos um certo interesse em falar cara, alguém aqui sabe fazer isso? Onde que eu descubro? Quem faz bem? Entendeu? Umas coisas assim. E foram buscar os Janones. E foram buscar os Janones, né? E aí você acaba correndo o risco de usar as mesmas armas do funcionarismo. É um risco. Eu, sinceramente, não tenho uma fórmula assim que te diga qual é a medida exata entre você entrar na lógica de rede social e você virar baixaria. Não sei te dizer em que ponto exatamente isso acontece, entendeu? Eu acho que algum risco disso acontecer sempre vai haver. Mas você tem toda razão. A adaptação a esse cenário digital não pode levar a um empobrecimento total da esfera pública. Mas tem maneiras, né? O Silvio Almeida, por exemplo, os discursos que ele faz são prontos para explodir nas redes. A gente tem as palavras bonitinhas, a coisa organizada e tal. Tem uma lógica ali de como que o político se comunica para... E ele não está mentindo, ele está dando uma opinião, ele está... Quer dizer, não precisa ser pelo... Ele está persuadindo. Entendeu? Mas ele não está inventando nada. Mas é um discurso pronto para aquele meio, né? Exato. É, aí que eu acho que, por exemplo, a questão geracional pesa, entendeu? O Silvio é um intelectual jovem, né? Quer dizer, assim, eu acho que isso vai se tornar mais comum, eu acho, com o tempo, entendeu? E aí eu acho que também tem uma questão interessante. A gente... Isso é uma coisa que eu acho que a gente nem sempre tem noção. A gente está vivendo meio que uma primavera de qualidade de debate racial no Brasil. O movimento negro brasileiro é mais forte agora do que provavelmente jamais foi e forma lideranças muito boas e começou a acontecer uma coisa que não acontecia, que é a gente ser eleita para o Legislativo por ser militante negro, entendeu? Então, assim, eu acho que esses novos movimentos que estão se fortalecendo agora talvez já estejam nascendo, dominando esses instrumentos, entendeu? Celso. Rodrigo.